Quem é tonto, dá uma risadinha Brincadeira, eu sou o brincalhão Twitter é uma rede social onde as pessoas postam muitas coisas interessantes e muita bosta também Pra quem não sabe, é a rede social do cancelamento, onde você posta lá assim Nossa! Hoje eu comi uma banana e alguém vai comentar assim em baixo Por que você comeu só a banana? Por que você não comeu outra fruta? Você acha que só a banana merece ser comida? E a pessoa é cancelada Uma rede social muito cheia de abraço, cheia de carinho e amor Então eu pensei assim, nossa mano, faz tempo que eu não faço vídeo sem ser genérico no canal Chegou a hora hoje, gente! Hoje a gente não vai ver uma página que chama Pérolas do Twitter Tem vários posts do Twitter engraçado lá, ou que geraram controvérsia Hoje não é isso que a gente vai fazer, hein? Cara, eu me sinto até orgulhoso, velho Claro, velho Primeiro post que é o do Whindersson Pra você que tá por fora desse mundo, dos famosos O Whindersson no Nunes era casado com a Luísa Sonza Tá lá no fundo, porque essa aqui tá fazendo a propaganda da Colgate Vem cá, vai dever, né? Aí do nada chegou um cara chamado Vitão e comentou isso aqui na foto deles Meu casal Pelo visto ele queria dividir o casal mesmo E agora Luísa e Vitão tão junto Olha, ninguém esperava por essa, né? Luísa namorando o Vitão Nem parece que eles eram íntimos assim E a gente não consegue ver isso em nenhum momento Não é mesmo? Puxa vida! Só que aí que entra o bloco do Whindersson, mano Muito tempo atrás o Whindersson postou assim no Twitter Se eu fosse o Vitão, eu arrumava um amigo e chamasse Luís E abria uma marca chamada Luísa e Vitão Ia vender que só o caralho Foi mal, galera Olha o Whindersson Pelo visto o Vitão levou a sério, hein? Fica até melhor, fica Luísa e Vitão Pra eu pensar Será que o Vitão leu isso e não entendeu direito? Pode ser, hein? Ele olhou assim o post e falou assim Olha, é verdade do Whindersson Mas ficaria muito mais da hora Luísa e Vitão O cara até comentou aqui embaixo O Whindersson também deu brecha Cutucou a onça cavara curta O Whindersson cutuca a onça cavara curta E Vitão cutuca Nossa curiosidade pra saber como tudo isso rolou, não é mesmo? Pensou que eu ia falar besteira, né? Essa sua mentezinha poluída Ele postou um videozinho aqui escrito não ri, tá? E o cara comentou Realmente, eu não ri mesmo não Bom trabalho Mas vamos tentar Vamos ver se a gente não ri mesmo É um desafio Pagode Check Nossa, mano, já fiquei puto Pra você que não entende esse joguinho aqui Como é que ele funciona Se tocar uma música que ela conhece Ela vai pra esse lado aqui, ó Que tá escrito Conheco Conheco Caso ela não conheça Adivinha o que ela tem que fazer? Adivinha Ah, eu sei que você consegue Vai pro outro lado Que ela não conhece Vai ser impossível não rir disso, viu? Estou rindo do zero Vamos lá, Luiz Vamos ver a peripécia que você preparou para nós Nossa, gente Que desafio difícil, mano Pena que ele ajudou eu a ficar triste Depressão Pelo amor de Deus Quase passei mal Estou segurando a risada aqui Com certeza esse foi o maior desafio do canal aqui De tentar não rir disso Nossa Eu vi a graça em todos os momentos Mas realmente Se ela fez com esse objetivo da gente não rir Tá certo, mano Realmente deu certo Parabéns O cara comentou Mano, às vezes não foi nem a intenção do cara Às vezes ele nem sabia que a menina realmente Mata o papai Mas já pensou um diálogo entre elas Esse cara começa da hora Ele chega nela e pergunta Pô, o que você fez para a surpresa? Ah, eu matei o papai Não é? Cê matou mesmo Tá solteira? Desgraçado Procurando a graça Meu pai É o vinho, teu cu é a taça Nossa, mano, quinta série, né? Graças a Deus Eu nunca fiz uma piada dessa no canal, velho Já não sei se Já faz tempo Grande idiota Argumento de um débil sem massa cefálica Meu pai Pinguim, teu cu é a Antártica Falta de respeito, velho O moleque postou aqui um vídeo Do filhinho vestido de mulher E a menina respondeu Esse menino deve ser o diabo Na vida desse homem Nossa É assim então que é o diabo, mano? Ele chega pra você e fala Vô, tivesse de mulher aí Pra fazer um vídeo no TikTok Realmente, gente Pra fazer vídeo no TikTok Tem que ser um saltanás Vai falar que você imagina Deus fazendo vídeo no TikTok Jesus lá fazendo vídeo Com efeito andando sobre as águas Do acervio Mano, porque eu não entendo, velho Por que essas pessoas São tão revoltadas assim no Twitter? O cara só postou um vídeo Com o véio A menina vai Capiroto Será que as pessoas Só usam o Twitter Pra descarregar? Tenta no PC Coloca o dedo no teclado E fala Aí o cara respondeu A menina aqui Aí o de baixo comentou Portanto, se não for parente Do moleque E o moleque for maior de idade Estiver garantindo o PS5 No final da noite Eu vejo vantagem, mano E você? Garantiu o seu PS5? Meninos Tirem bigodinho Por favor Não é bonito Só tu tirar essa franja colorida Mas se secada Que é uma coisa de 5 No morro quando tu tá palha E homem, reparem Cabelo ressecado Fazem o que também? Compram um kit de cronograma capilar? What the fuck? Ih, tá atrasado, Naro Os menores tudo lançando Skincare Rotina de hidratação E disfarce de cabelo Sobrancelha na bala Até com a unha Nossa, se preocupa Se tu quer andar largada Suave Mas passa vergonha sozinha Porque nós tá andando arrumadinho Já é isso mesmo Não tem que andar com o bigodinho bonitinho E todo arrumadinho Mas e você? Tá andando arrumadinho aí? Já fez seu skincare? Seu skincare? Minha pele como é bonita, ó Toda cagada Essa moda agora, gente É fazer barba com cera Você fica fazendo barba Tirando os pelos com gilete aí Tão antigo Tem que fazer assim, ó Nem deve doer Olha a cara desse homem Que não tá nem sentindo um pouco de dor Tem gente que fica com preconceitozinho aí Falando assim Eu preciso ficar se cuidando Que que é isso? Você não é macho De ver E você não? Tem que se cuidar, gente Se eu, por exemplo, não fizer minha sobrancelha Deixar um dia sem fazer E fica parecendo que eu tenho uma raga na minha cara Muito triste Não sei por que que nasce pelo Em todo lugar errado em mim Onde eu queria que nascesse Não nasce Bora cancelar aí de novo Se eu não me engano O vídeo desse moleque aqui É ele falando Uai, você vai ver a menina pelada pela primeira vez Ai, ela tem estria Ai, a menina comentou Meu maior medo é todos os meninos pensarem assim Só fingindo que não ligam Pelo amor de Deus É óbvio que a gente não pensar assim Olha pra esse tubarão martelo Ele só fala isso pra ter viu Aí o outro embaixo Pregue a empatia Mas na hora de atacar alguém Não pensa antes Coitado do tubarão martelo Seja comparado com esse acéforo Triste, gente O tubarão martelo lá de boa Nadando E ele recebe uma mensagem dessa aqui Você acha que ele tá feliz agora Sabendo disso? Você acha que o tubarão martelo Tá rindo? Pois é Vamos parar por favor, gente Por favor, parem de fazer bullying com o mar O tubarão martelo agora Tá em vez que eu sou Com o pé sua Outras pessoas Uma máquina do tempo Eu sou sua bisneta Eu com uma máquina do tempo Não há tempo de explicar Vocês vão vir comigo Aí o outro respondeu Pra quem não entendeu Os doutores foram mortos por colonos Eles eram extremamente mansos Então foram comidos por colonos Principalmente holandeses Manso o cara Eles roubaram a menacia do Sid Na era do Gelson Tá certo ele, mano Manso Manso o cara tá maluco? O cara roubaram o bagulho lá Traumatizaram a minha infância, mano Fiquei com medo de Dodô Por 85 anos Isso mesmo, eu tenho 82 E agora o cara vai falar Que Dodô é manso Teve o que mereceu, mano Deus é justo O cara postou detalhes Aí outra retuitou Sai fora, filho Esse pé é meu, doidona Não é possível, mano Que no Twitter estão roubando o pé Gente, por favor, mano Toma cuidado com o seu pezinho Esconde o seu pezinho, mano Esconde pro pessoal do Twitter não ver Inclusive, se esconder o meu aqui A gente tem que tomar cuidado com isso Pra não vazar o nosso pé, gente Vou colocar meu pé aqui em cima da minha mesa O mina até postou foto nova do pé Boa noite Admirem o meu pé Carinha fofinha Por que tu fez isso por causa de um pé, velho? É um pé, velho Tudo igual? A regra é clara Mulher bonita, pé feio Aí os pés feio Olha a pés feio O cara comentou Não gosto de ver essa galera de pé bonito Falando que tem pé feio Puta que vibe O que é isso? Mano, o dedo do cara tá dando um drift também, né? Coitado do maluco, mano O maluco respondeu É sério? Seu dedão tá dormindo até agora? Ele levanta só depois do meio-dia Nossa, mano Vai mais bonitinho Vai fofinho, dedinho tortinho assim Vai falar que não, para, ó Mas o que eu acabei de dizer sobre os pés aí, ó Retira o que eu disse Não é tudo igual não, hein, pelo visto Gente, eu fiz o Ratatouille hoje Cadê o rato? Que isso, mano? Eu concordo com o cara A menina faz o Ratatouille sem o rato Tá maluca? A audácia dela Qual que é o nome do Ratatouille mesmo? Pera, deixa eu lembrar de cabeça aqui É Remy Lembrei de cabeça, hein, gente Não teve nenhum cor Mas então, o cara perguntou cadê o rato E a menina respondeu No meu cu? Meu Deus, Remy Sai daí, mano Pelo amor de Deus, Remy Pensa um pouquinho O Remy controlava o cara lá pelo cabelo Ele ia fazer o cara fazer comida Vai ver, ele tá controlando a menina pelo cu Sou vegano terceirizado A vaca come a grama e eu como a vaca Desnecessário Vai lá comer seu grão de bico Comer seu grão de bico Pode falar o que quiser, querido Mas quem tá matando o animal é você Quem tá matando é o matadouro É verdade, vai Tá mentindo? Não tá A gente viveu uma mentira Todos os veganos desse Brasil com certeza Agora vão sair correndo pra comer carne crua Possível é, puta vez Quando a vassoura ficou em pé sozinha Aí tem uma foto aqui com uma vassoura em pé Pior que eu acho que eu já vi essa imagem Não lembro muito bem agora Porque eu tenho amnésia Mano, eu acho que eu já vi essa imagem Menina, vai se foder Começa a respeitar as outras pessoas Preconceituosa, ridícula Gente, agora que eu vi a vassoura Desculpa É fogo isso como é que tá hoje em dia É que as pessoas não pensam antes de falar, né, mano As pessoas tão muito apavoradas Por apontar erro, velho A vassoura em pé de boa Querendo participar da refeição Essa pessoa que comentou isso Que é preconceituosa, mano Que acha que a vassoura não pode ficar em pé Depois ela tá aí triste, aí chorando Falando assim Meu Deus, pelo visto Eu vou ter que viver a vida inteira Sendo sentada pelo Harry É Você que fez isso Qual é a nome da música do 015? Não é da sua conta Não quer responder? Não responde Vai tomar no cu Não, parça O nome da música não é da sua conta Afirme, valeu Só o cara aqui, otário, mano E agradece como se nada tivesse acontecido Destira Toma no cu que ele mandou Vai ver essa pessoa Uma daquelas pessoas que não entende metáfora, mano E falar assim Ah, agora que ele mandou Pelo visto eu tenho que ir mesmo, né Não, lá, até agora Toma no cu Existem casos assim, gente Isso tem que ser levado a sério Ou eu criei agora também, pode ser Ninguém Absolutamente ninguém Eu Tá na mão, lá Se eu enfio a mão no saco Todo mundo acha ruim Mundo hipócrita Verdade, gente A gente não pode colocar a mão no saco, mano Todo mundo sabe que é um lugar quentinho lá E agradável Mas não pode fazer isso Porque a pessoa fala Tira a mão do pênis Você acha legal isso? Muita injustiça Teta não é órgão sexual Então manda sua na DM, gasosa Como é que pode, né Existe gente mais inteligente que Albert Einstein Um total de 60 tatuagens em 20 anos Tem umas 13 tatuagens Parece ter mais que ela Fogo enquanto ri Fui ver sua foto Realmente, só faltou achar as tatuagens As tatuagens Tá aí, pô Não é só risco O cara mandou um vídeo de 5 segundos Porra, aí sim, hein Lacradão Igual tu Que com 60 não fecha um braço Oi Aí manda uma foto do braço Nunca imaginei na vida Que ia ver os tatuadores tirando x1 de tatuagem Como é que pode, né X1 de tatuagem Os caras loucos Eu tenho mais, eu tenho mais tatuagem Eu tenho mais, eu tenho mais Eu tenho mais Sabe um negócio que eu acho estranho, mano As pessoas ficam tatuando, tatuando, tatuando E viram uma só Quando eu pensar nisso Como é que conta a tatuagem, gente Realmente eu não sei, mano O cara faz um ponto assim Aí tá, olha A pessoa faz o braço inteiro E fala Olha uma tatuagem Que merda de contagem é essa, mano Ficou assim Eu quero fazer um bilhão de pontinho No meu corpo, velho E aí O seu cara mais tatuado do Brasil Sabe, gente Eu não vou ficar falando coisa repetida Pra vocês também De se inscrever E dar like nessas paradas Não vou Hoje eu tô de boa Também não vou falar nada de Instagram Mas eu vou falar do Twitter É isso mesmo Aqui eu tô É isso, agora eu vou embora Tchau